Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à cerimônia de rodas de prata do casal Bornei e Rosana. Celebrar 25 anos de matrimônio é celebrar a vida e a história de Bornei e Rosana, que nesta caminhada se entregaram mutuamente ao amor, à paixão, à amizade, à cumplicidade, à compreensão, ao perdão. Enfim, eles se entregaram à vida. E nesta caminhada o grande fruto e testemunha viva deste amor é a filha do casal, Giovana. Eu peço agora a gentileza para que todos fiquem em pé, para dar-nos início à celebração de rodas de prata, vamos receber o noivo, o Bornei e a filha, Giovana. Os padrinhos de um casamento são daquelas pessoas muito queridas pelos noivos e que são convidados a participar de perto da vida do casal, apoiando, ajudando e orientando esta caminhada a nós. Por isso, neste momento, nós vamos receber com muito carinho e alegria os padrinhos de Bornei e Rosana. São os mesmos padrinhos que há 25 anos acompanharam o casal. São eles, Valdemir e Thaís, Antônio e Miriam, José Cândido e Rosana, Sônia e Paulo e Pedro e Simone. Amém. 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 E agora, nos momentos mais esperados desta nossa celebração, nós vamos receber a noiva Rosana. Amém. 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 disse, ela já foi abençoada na igreja e agora eles trocarão as alianças, as alianças elas são redondas para mostrar que o amor não tem começo, nem meio, nem fim, o amor é uma coisa única e verdadeira, não tem onde começa e onde termina o amor, o amor ele é como uma aliança, então eu pediria que o vô Ney, por favor, pegasse a aliança vocês podem se virar novamente um pai novo Luzana, recebe esta aliança, novamente ensinando o meu amor, e da minha fidelidade agora é a vez da Luzana, assumir novamente este compromisso com o homem misturando as areias de cores diferentes, esta cerimônia simboliza a união inseparável dos noivos, depois que essas areias forem misturadas ninguém mais vai conseguir separá-las, e assim a vida de vocês dois ela já foi misturada há 25 anos, e agora a gente vai neste gesto dar esta continuidade, dizendo com este significado, misturando as areias de cores diferentes apesar de distintos, homem e mulher serão um só corpo e uma só carne perante Deus o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne a areia branca, o significado da areia branca, ela transmite calma, paz, pureza, sinceridade e a areia vermelha, é a cor da paixão, do sentimento, que simboliza o amor e o desejo então agora, neste momento, eles fazem este gesto simbólico de colocar as areias no mesmo chá